Sentir ao vivo. Estamos ao vivo. Pode começar a falar. Bom dia, bom dia. Eu gostaria de dar boas-vindas a todos. Eu defino esse evento de hoje como um evento histórico. Nós tivemos 750 inscrições. Estávamos esperando cerca de 200 inscrições em vista do último curso que o Luiz Girão deu na USP sobre literatura infantil coreana. Mas 750 extrapola, extrapolou as nossas previsões. Eu acredito que esse número também deve assustar vocês. Então, para não deixar ninguém de fora, afinal, tem tantas pessoas querendo ouvir sobre a literatura juvenil coreana, resolvemos, então, abrir para todo mundo. Não deixamos ninguém de fora. Até recebemos inscrições de gente que mandou inscrição ontem, às 10 da noite, certo? E, assim, estamos todos aqui. Vai ser uma festa. É uma pena. Quer dizer, eu acho que isso foi propiciado graças à pandemia, certo? Porque estamos aqui pessoas do Brasil inteiro, né? Coisa que seria impossível se a gente estivesse fazendo dentro da USP, né? Nós temos que agradecer ao nosso coronavírus por isso, pelo menos, né? Uma coisa boa ele está trazendo para nós, de poder levar todas as informações para todas as partes do Brasil, né? Eu espero que vocês tenham uma manhã de muita informação e muita inspiração, acima de tudo, de fazer algo, tá certo? Acontecer, né? Eu acho que não é somente levar as informações da literatura juvenil para vocês, mas incitar vocês a fazer alguma coisa aqui, né? Dentro da literatura juvenil brasileira, né? Eu espero que isso aconteça para o futuro. Eu gostaria de dizer que este evento é parte de um workshop de tradução literária que nós realizamos, né? No primeiro semestre. Também com o apoio do Instituto de Tradução Literária, não, é o nome completo é Instituto Coreano de Tradução Literária, que, como muitos devem saber, são responsáveis por fomentar, apoiar, suportar as publicações da literatura coreana no mundo, né? Eu mesma já fiz vários projetos e todos eles contaram com o apoio do Instituto Coreano de Tradução Literária, porque eu tenho imensa gratidão, né? É um companheiro de vida, praticamente, certo? Com todas as minhas atividades literárias que eu trouxe para o Brasil, né? ter um pé do Instituto. Nesse workshop de tradução literária da edição deste ano, porque nós já fizemos... Essa foi a quarta edição, na verdade, tá? Nós traduzimos o primeiro dos quatro capítulos de um livro chamado Amêndoas, que é um exemplo da literatura juvenil coreana, e, por isso, nós tivemos a ideia de fazer este evento, tendo este como tema, né? Literatura juvenil. O livro Amêndoas, de Sonuã, já foi traduzido para... Quantas línguas, Luiz? Mais de 13. Mais de 13 línguas. Estará sendo lançado brevemente no Brasil, já que uma editora brasileira já comprou os direitos desse livro. É um fenômeno editorial, né? E nossos alunos, 15 alunos participaram do workshop, Luiz? Eu não me lembro exatamente o número. 12, 12. 12 alunos e egressos do curso de coreano da USP participaram desse workshop. Todos foram muito bem, obviamente não são tradutores profissionais, estão aprendendo, mas todos participaram com muita dedicação, aprenderam muito. e eu acho que eu tenho somente a agradecer os alunos que participaram do workshop e nós vamos receber hoje duas pessoas muito especiais para falar. A primeira pessoa é Luiz Girão, que já está virando uma celebridade, certo? Como eu disse, o último curso que ele deu, é um curso livre que ele tem dado, já foi a terceira edição sobre literatura infantil coreana. Luiz, que é um especialista em literatura infantil, né? teve 250 inscrições para 50 vagas. Daquela vez, nós tivemos que fazer uma loteria, né? Para selecionar 50 pessoas que iriam assistir o curso. Então, como eu falei, o Luiz é um especialista na literatura infantil, literatura infantil juvenil. Eu e Luiz lançamos recentemente uma organização chamada ARA Cultural para fazer frente a toda essa demanda por literatura coreana em todas as áreas com o nosso grupo de tradução. Já fizemos alguns projetos de traduzir em conjunto obras infantis coreanas com seriedade, amor, né? E qualidade de tradução, que é o Acima de Tudo, está certo? E também estamos levantando a bandeira. Eu sei, nós sabemos que é uma bandeira complicada de reconhecer os direitos autorais do tradutor, está certo? Que é você reconhecer o trabalho do tradutor e caso um livro venda muitas cópias e a editora venha a publicar muito, o tradutor que fez também participe disso como um parceiro do projeto e não como um terceirizado que apenas entrega o trabalho e nunca mais nem é comunicado pelo editor, né? Esse costume na Coreia já está bem avançado nessa discussão, né? De reconhecer os direitos autorais do tradutor, né? Especialmente coreano, que é uma língua tão difícil, tão distante, não é verdade? E custa muito a gente dar um produto em português. E eu posso dizer porque eu trabalho com tradução há décadas e isso até hoje, né? Para entregar um produto final que soe, não soe como tradução, mas que soe um bom português, né? Levando todas as mensagens contidas no original, né? E a nossa organização... Espero que a nossa organização ARA Cultural tenha sucesso em levantar essa bandeira. Não é fácil, porque o mundo é mundo. Tem tantos filhos que se cruzam, tá certo? Espero que vocês torçam para nós, tá certo? E nós estamos apenas engatinhando, certo? E que, através dos nossos esforços, cada mais brasileiros tenham acesso à literatura coreana com uma tradução de qualidade, tá certo? Então, agora, sem mais delongas, eu vou mutar minha voz, mutar minha câmera para dar lugar ao Luiz Girão. Ah, mas eu tenho que explicar quem é a professora. Não, isso eu posso publicar, falar depois, quando ela entrar, né? Com a palavra e o rosto, Luiz Girão. Até daqui a 20 minutos. Até, professora, eu vou tirar então você. Bom dia a todos. Eu vou compartilhar a minha tela. Para quem tiver curiosidade, a gente vai disponibilizar a lista de chamada depois da professora Mijon Kim falar. Então, vai ser por volta ali das 10h30, 10h45, tá bom? Então, a minha apresentação... Eu não sei se foi o certo. Foi o certo. A minha apresentação, ela é muito pontual no sentido de mostrar para vocês essa difusão global da literatura juvenil coreana, né? Antes de tudo, eu sou o Luiz Girão. Eu sou doutorando pelo Programa de Crítica Literária na PUC São Paulo. Faço parte do grupo de pesquisa Rallyu Estudos Coreanos na USP, coordenado pela professora Jung. Coordeno também com a professora Jung um grupo de tradução de literatura infantil e contos folclóricos, que é um projeto muito experimental e que me dá muito orgulho sempre de falar dele, porque a gente está fazendo um trabalho bem de ir olhando pouco a pouco isso que a professora falou, da qualidade de tradução literária. E isso é muito importante para mim, porque como eu estou na área de literatura infantil e eu estudo a literatura infantil coreana, esse processo todo de trazer para o Brasil, ele é muito rico e ele propõe diversidade. Como vocês sabem, o evento de hoje é focado em juvenil, que é uma área que, eu preciso dizer, eu não sou especialista, mas eu venho estudando já há algum tempo por conta desse fenômeno que a literatura coreana também vem colocando, o que é essa venda dos romances direcionados aos jovens. E para o evento de hoje, eu trago aqui uma perspectiva mais de números e de títulos. Eu não vou me aprofundar muito sobre estrutura narrativa, sobre composição, estratégias. Eu vou falar mais sobre os títulos que foram colocados para fora e como isso foi acontecendo muito ligado à literatura infantil coreana. Porque esse é um processo muito ligado à literatura infantil coreana. Então, vamos lá. Estamos aqui em 8h43. Repito que a lista de chamada vai ser passada lá para as 10h30, 10h45, quem tiver perguntas e for surgindo perguntas, por favor, use a área de comentários para isso. Eu vou tentar, ao final, reunir esses comentários para a gente responder no tempinho que a gente separou para isso. Vamos lá. Eu começo trazendo uma fala do Joseph Lee, que é um dos maiores agentes literários que a Coreia tem, que é da KL Management, que ele diz o seguinte, falando sobre o fenômeno do Amêndoas, que é o livro que a gente focou no nosso workshop desse ano. As histórias devem ter certa universalidade para atrair a compreensão de leitores de fora da Coreia do Sul, que não compartilhem da mesma cultura ou o mesmo idioma dos leitores coreanos. Veja o que ele está falando aqui de uma certa universalidade. Certa universalidade. E o que a literatura e a arte, se não ela trazer essa certa universalidade, em graus, seja numa narração, seja num personagem, seja numa sensação, seja numa situação. Então, é muito importante pensar que isso é uma perspectiva de um agente literário sobre esse fenômeno de levar para fora e trazer títulos de fora para dentro, nessa troca. Então, já começa a minha fala pontuando um posicionamento de alguém que, dentro da literatura coreana, de maneira geral, é muito importante, que é o agente literário, que é esse trabalho que a professora Jung falou que a gente faz na área cultural, paralelamente à tradução. Bom, só para vocês terem uma ideia, como eu falei, o fenômeno da literatura juvenil é um caso muito recente. Por mais que a literatura juvenil tenha sido primeira comparada à infantil na Coreia, que ela surge lá na década de 1910 primeiro, e aí depois a infantil entra com tudo e domina, e aí quando a gente vai para a juvenil mesmo, ela começa a despontar recentemente na Coreia de novo. Então, eu trago para vocês aqui três lugares onde a literatura juvenil está no campo das exportações de literatura coreana. Então, a gente encontra títulos juvenis na literatura de maneira geral, a gente encontra a literatura juvenil na literatura infantil, que é quando a gente tem um encontro de literatura infantil e juvenil, e a gente tem um despontar muito interessante que não é o foco da minha fala de hoje, nem é o foco do evento de hoje, que são os manhwas, que são os comics, os graphic novels, os quadrinhos coreanos. Então, a gente vê que estão nesses três lugares. E vocês veem aqui que nesses três lugares é um grande porcentagem perto do número de exportações que a Coreia bota para fora, certo? Esses números que eu trago para vocês são da agência Keipipa, que é uma agência que reúne mensalmente números sobre exportações e publicações de literatura coreana, de literatura que a gente fala sempre é no campo amplo, né? Tanto produção poética, narrativa, quanto também livros direcionados ao ensino, aos paradidáticos e tal. Bom, daí a gente vê, né, em números totais, entre os anos de 2016 e 2018, a gente vê que nessas três categorias, onde a gente não encontra a palavra juvenil especificamente, a gente vê um número muito significativo comparado às outras categorias, né? Então, a gente encontra essa literatura juvenil pincelada nesses três lugares, de literatura adulta, que seria a literatura geral, como se fala, né? Nessa produção infantil e nessa produção de manguaz. Mas aí, falando especificamente em número de traduções mais recente ainda, que é de 2020, são dados de 2020, da Korean Publishers Association, né? Associação de Editoras Coreanas. Então, a gente tem aqui que entre 1 e 1 de 2019 e 31 de 2 de 2019 foram publicados, traduzidos, um total de 12.016 títulos coreanos para países estrangeiros. Destes, 2.702 representa a categoria literatura, aquilo que eu falei, né? A categoria geral, né? Ou seja, que tem o adulto principalmente como foco. Depois, a gente tem 1.879 títulos de infantis, né? Que é publicado direcionamente, preferencialmente para crianças. E olha o número dos quadrinhos comparado aos outros. E a gente tá falando aqui de números de traduções por setor. 3.026 títulos no número de quadrinhos. Ou seja, de graphic novels, de GBs. E aí, eu chamo a atenção aqui para dois países específicos para onde esses títulos estão indo. Que é Estados Unidos e Japão. Principalmente o Japão. Veja que diferença é, por exemplo, quando a gente fala de literatura de maneira geral, né? Que a gente tem 1.035 títulos traduzidos para o Japão. E 542 para os Estados Unidos. Aí, quando vai para o infantil, o negócio dá um pouquinho menos de discrepância. Um pouquinho mais de equilíbrio, né? E quando vai para os quadrinhos, há uma explosão no Japão. São números que é interessante pensar que são fenômenos que estão acontecendo agora. Então, é uma coisa que teve um despertar para essa produção direcionada ao jovem, né? Ao adolescente. A esse adulto em formação que geralmente é negligenciado de maneira geral, porque ele é um adulto em formação e ele não é mais criança. Então, tanto que ele nem ganha uma classificação, né? Nos números de empresas e instituições de força, de peso. Mas aí, aquilo que eu falei, né? Então, vamos falar exatamente do que é dessa produção juvenil que a gente tem na Coreia, né? É muito recente essa entrada da literatura juvenil na discussão de exportação. Até porque essa discussão de exportação de títulos infantis, infanto-juvenis e juvenis é algo muito recente. Vocês estão vendo aqui que, por exemplo, a primeira participação da Coreia na premiação Hans Christian Anders, que é conhecida como o Prêmio Nobel da Literatura Infantil e Juvenil no Mundo, né? Que é organizada pelo IB, International Board on Books for Young People, que tem uma ramificação no mundo inteiro desde os anos 60, 70. A primeira vez que a Coreia participa é em 2012, então tem menos de 10 anos que ela entrou nesse lugar de circulação internacional. E aí, vocês vejam aqui em números totais, até 2012, quantos títulos haviam sido exportados da Coreia para fora? A gente tem aqui 255 títulos em números totais. Sendo que, onde a juvenil entra? Na literatura infantil-juvenil e na juvenil especificamente. 10 eram infantil-juvenil e apenas 8 juvenil-juvenil. Comparado a quantidade de livros infantis que foram colocados. Tudo bem que é um número muito pouco, mas vejam, o IB e o Hans Christian Andersen, eles recebem de literatura infantil e juvenil. E em 2012, a gente tem a primeira inscrição da Coreia com a Hanson Min, que é a autora do livro Flora Ren, que a gente tem aqui no Brasil, que é uma fábula direcionada ao público infantil-juvenil. ela foi a primeira escritora indicada ao Hans Christian Andersen. E o Hans Christian Andersen, ele premia tanto escritores quanto ilustradores. Esses dados são de 2012. Vejam aqui, 8 títulos juvenis. desses 8 títulos juvenis, eles foram para os países França, Polônia, Japão, China e Taiwan. Veja que tem quase 10 anos, mas há uma presença constante da Ásia aqui, Japão, China e Taiwan. Então, há uma circulação maior entre os países asiáticos. A gente poderia dizer por questões geográficas? Poderia, mas não só. Porque a França, já desde 2012, traz a literatura coreana independente de ser infantil ou juvenil. A França é um grande polo, assim como os Estados Unidos é um grande polo de literatura coreana de maneira geral. E é o que acontece um ano depois. Não. Vamos só falar desses 8 títulos? Eu trago 4 apenas para vocês terem uma ideia de nomes e livros. Desses 8 títulos até 2012, 4 deles são os seguintes. Um Dia Eu Morri, que é da Kim Haeli, que foi publicada originalmente em 2004. E essa capa que vocês estão vendo aqui de 2011 é edição francesa. Ele foi depois exportado para a China, Vietnã, em 2015, e para Taiwan, em 2019. É um romance. Aqui, a gente encontra, na sequência, nosso conto foi o Clórico dos Sonhos. É muito importante pensar que dentro da literatura coreana existe uma linha, uma espinha dorsal muito ligada à literatura tradicional, à literatura clássica, oral, coreana. e ela está presente muito fortemente na literatura infantil. Ela está presente muito fortemente no que é de fantástico e de maravilhoso, se a gente pensa, assim, esses termos da literatura dentro da poesia coreana de maneira geral. E aqui, na literatura juvenil, ela entra por meandros como personagens, como cenários, como lugares. Nosso conto Folclórico dos Sonhos, esse é um título que eu fiz possível para essa edição polonesa, de 2009. Tamancos Tristes, da Kwon Jong-sen, que foi publicado em 2005 no Japão, ele foi originalmente em 2002 na Coreia. E Baleia no Bolso, da Igumi, que eu vou falar dela especificamente já já, que foi um livro publicado originalmente em 2006, daí ele foi publicado em 2012 em Taiwan, nessa capa que vocês estão vendo é a capa de Taiwan, e ele foi revisitado e relançado agora em 2021, ou seja, uma edição comemorativa dele. Por falar em Baleia no Bolso e por falar de jovem, eu trago para vocês aqui um poema de Jong-Hong-sun, que está presente no canal do YouTube Poesia Coreana, onde vocês têm acesso a traduções e comentários sobre a poesia coreana de maneira geral. É um canal muito especial, porque ele é feito com muita dedicação, tanto da qualidade tradutória, que é da professora Jung, quanto da qualidade narrativa e de informações que se traz sobre essa produção, que é a poesia coreana, que é muito forte, que é muito bonita. Eu vou ler para vocês aqui o Para a Baleia, do Jong-Hong-sun, que tem muita conexão também com aquilo que eu falei sobre ser jovem e a baleia. Se não há baleia no mar azul, não é mar azul. Quem não cria uma baleia do mar azul no coração não é um jovem. Quem ainda não sabe que o mar azul é azul para a baleia morar, ainda não conhece o amor. Como a baleia salta o horizonte acima, olhar as estrelas de vez em quando, eu também, por vezes, miro as estrelas no céu da noite para a baleia dentro do meu coração. Esses elementos que vocês conseguem ver, essas imagens, essa potência poética das imagens, da relação corpo humano e natureza, é algo riquíssimo da literatura coreana de maneira geral e está presente em todas as categorias, infantil, infanto-juvenil, juvenil e adulta, na parte narrativa, na parte poesia, na parte de manhã. Essa conexão muito bonita e muito fundante desses elementos entre imagem da natureza e imagem do ser e as sensações dessa relação, elas estão muito presentes. Aqui a gente encontra alguns elementos também referentes ao que é ser jovem na imagem da Coreia, que é essa questão do azul, mas não é simplesmente um azul, é um azul que tem a ver com o crescimento, com o amadurecimento. Mas, fica aqui um gostinho para vocês, os lugares onde vocês encontram esse canal e essa produção da poesia coreana aqui no Brasil. dando continuidade àquilo que eu falei sobre ter começado lá em 2012, em 2013, o LTI, que é o Instituto de Tradução Literária que a professora falou, ele realiza um workshop intitulado Medidas para Revitalizar as Exportações de Literatura para Crianças e Adolescentes da Coreia. Vejam a importância que foi dada para isso, a importância que foi dada para que isso começasse a acontecer. com o resultado disso, que envolveu tanto agentes literários quanto editores, quanto tradutores e críticos literários, a gente tem uma exportação que vai crescendo a nível de a gente chegar em 2019 e o CIB, o CIB e o JAB, que são os órgãos do IBI no Japão, na China e na Coreia, se conectaram para fazerem trocas entre eles e anualmente eles realizam duas trocas e dentro dessas trocas são sempre cinco títulos de cada país. E aqui a gente tem o Aloha Minhas Mamães da Igumi, que foi o único título juvenil publicado entre esse projeto dessas três editoras que tem essa relação. O caso Igumi, que é conhecida também como autora do livro que deu pontapé na literatura juvenil coreana, como a gente a conhece hoje com o livro Yujin Yujin, que não tem tradução ainda para o Brasil, mas que foi publicado já na França e na China, e ela entrou na IBI Honor List de 2018 com o livro Ali Possui ou Kogine da Myo André. A gente tem também aqui outras duas autoras muito conhecidas na Coreia de romance e de contos, que é a Irikyan e da Kimeran. A gente tem aqui os números, os lugares para onde esses livros foram colocados, que tem a ver com essas questões de conflitos de formação. e aí como a gente chega no que a gente conhece hoje em dia como literatura juvenil coreana a nível de reconhecimento nacional e por consequência internacional, que é o prêmio da Changbi, que foi o que despontou o livro Amandu. Changbi, ela existe desde 1966, ela desde então ela era focada em literatura infantil e juvenil, ou seja, ela é uma editora que existe há mais de 50 anos, quase 60, focada nesse tipo de publicação. E a gente tem livros que já foram transformados em filmes, em dramas, e a gente chega no caso Amandu, que é a Amêndoas, e a gente vê essa explosão que foi para Taiwan, Estados Unidos, Vietnã, Espanha, Indonésia, Japão, China, Tailândia, Turquia, França e Grécia e vai chegar no Brasil em breve. E isso continua, ou seja, uma premiação que aconteceu nacionalmente e por consequência, por esse reconhecimento nacional, expandiu-se. O caso São Oteão, estou acelerando porque a gente está chegando no meu tempo, ele é muito significativo porque ela é uma autora que vem do cinema, ou seja, ela era uma roteirista e ela já começa focada no juvenil. Muita gente começa no adulto e transita para o juvenil ou começa no infantil e transita para o juvenil. Ela já começou com o juvenil ou com o que a gente conhece como Young Adult. Então a gente tem o Amêndoas que vendeu mais de 400 mil cópias até meados de 2020, então esse número já deve estar muito maior agora, em meados de 2021. Ela publicou também Contra-ataque dos 30 e Prisma. Eu acho que muitas das pessoas que estão conhecendo ou sabem o que é o Amêndoas hoje em dia tem muita ligação também com o BTS, que é o Bangtan Sonnyodan, que é o maior grupo de K-pop que existe hoje e que os membros Suga, R.E.M., que é o Happy Monster e J-Hope, divulgaram a leitura do Amêndoas por uma identificação deles com esse personagem que é o Yudze. A gente pode discutir sobre o Amêndoas mais para frente na parte de comentários, mas é só para vocês terem uma ideia que é um romance focado num protagonista narrador que não consegue identificar sentimentos, nem sabe sentir. ele recebe as coisas do mundo, ele não sabe expressar o que é isso que ele está sentindo. Veja um conflito desse sujeito em formação. Aqui são as capas que vocês têm da Son One Pian pelo mundo até agora, tem mais, né? E só para não dizer que eu não mencionei aqueles números grandes e significativos que a gente tem de Manuas, que são os graphic novels, a gente publicou em julho de 2020 o grama da Gumsuk Gundry Kim pela Pipoca e Nanki, que já vendeu mais de 10 mil cópias aqui no Brasil. E a gente tem também uma publicação continuada desse Manuas Solo Leveling em português, né? Pela New Pop. E as pessoas conectadas a esse projeto de trazer essa literatura juvenil estão transitando entre nós, né? No nosso grupo ou fora dele. E vejam quanto isso também é impactante pensar em um número de 10 mil cópias no Brasil de um graphic novel. Eu vou finalizar minha fala por causa do tempo. Agradeço muito esse meu contato. Eu vou tirar a minha tela e vou colocar a professora Ion de volta. Muito obrigado a todos. Eu reforço que a gente vai dar a lista de presença após a fala da professora Min. Vou colocar a professora Ion aqui em tela comigo. Olá. Bom, foi bem corrido, né? É sempre falta, é muita informação para pouco tempo, né? Eu gostaria de fazer uma introdução sobre a professora, ele chama de Mi-jong Kim, eu chamo de Kim Mi-jong. Essa é uma tendência de a gente falar o sobrenome na frente, que é o costume coreano, certo? E no momento as coisas estão uma salada, às vezes vai na frente, às vezes vai atrás, né? Mas eu gosto de usar do jeito coreano, Kim Mi-jong, tá certo? É uma crítica literária e é professora universitária, tá? Ela dá aula em mais de uma universidade, mas eu assisti uma palestra dela numa visita que eu fiz na Coreia no ano passado. Eu fiquei muito impressionada e eu quis trazer ela porque eu achei a fala dela muito clara, muito didática, né? Então, eu revisei as telas com o Luiz ontem, né? Porque o Luiz traduziu, né? Essas telas, obrigada por isso, Luiz. e percebi que ela traz um universo muito rico e como aquilo que eu falei logo no início tem a ver com o que surgiu depois de fazer a revisão dessas telas porque eu espero que seja uma brisa quente, tá certo? Que incite todos. Eu acredito que muitos aqui são amantes de literatura, estudantes de letras, né? Como eu falei naquele outro evento, não fiquem pensando eu vou me formar em letras e aí eu vou ter emprego, eu vou viver dando aula particular de coreano, não. Foi alto, pense alto, né? Você cria uma baleia dentro do seu mar, né? E é pra a gente fazer coisas no mundo, o mundo é tão grande, né? E vocês são tão jovens, não é? Então, vamos começar. Sonseni, tem um comentário da professora Mi aqui no chat privado. Ela disse que ela já está aqui e ela... Vou adicionar ela em tela. Apesar de não entender o português, ela entendeu que estamos falando dela. Anion하세요. Anion하세요. 잘 들리시나요? É, 잘 들리십니다. É, 다행입니다. Bom, estamos aqui com a professora Kim Mi-jong. Palmas pra ela, certo? Aqui, né? E agora eu vou pedir para o Luiz compartilhar a tela, certo? e, bom, esse... Como ela não fala português, eu vou ter que fazer uma tradução consecutiva. Então, ela vai falar em coreano, assim, em pequeno trecho, daí eu vou traduzir isso para o português. É por isso que ela tem pouco tempo para expor, porque o evento tem que dar conta tanto da fala dela quanto da tradução. Então, eu vou pedir para ela começar. 네, Kim Mi-jong 선생님, 소개 다했고요. 제가 통역 했으니까 지금부터 시작해 주시면 되겠습니다. 네, 저에게 주어진 시간 1시간 반이고 선생님 통역 모두 합해서요. 네, 그렇게 알고 그러면 시작을 해보겠습니다. 네, 소개받은 Kim Mi-jong 이라고 합니다. 한국에서 문학평론을 하고 있고 그리고 독서문화사에 개인적으로 관심을 가지고 연구를 하고 있습니다. 오늘 초대해 주셔서 정말 감사하고요. 네, 그리고 시간이 된다면 제 이야기뿐 아니고 여기 접속하신 분들의 이야기도 제가 들어봤으면 참 좋겠다 그렇게 생각을 합니다. 선생님, 조금 더 얘기를 할까요? 네, 여기까지 하시면 좋겠습니다. Bom, como foi apresentada sou Kim Mi-jong sou principalmente crítica literária e entre outros muitos assuntos por qual me interesso eu me interesso por história da cultura da leitura certo? dos jovens tá? E se houver oportunidade porque eu sei que o meu tempo é de uma hora e meia incluindo tempo de tradução eu gostaria até de ouvir comentários e perguntas de vocês esperamos que dê tempo de jo være hoje ppt n ghép ppt 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 Bom, como vocês veem pelo título, nós vamos falar hoje de ficção juvenil coreana hoje. O que é hoje, certo? O meu foco está na produção da ficção juvenil coreana, não digo literatura, mas ficção, certo? Que são romances, né? Em prosa de juvenil coreana, digamos a partir dos meados da década de 10, né? Então vou tentar cobrir cerca de 10 anos, de 10 anos pra cá, mais ou menos, né? 네, 다음 페이지요. 우선 본격적인 이야기 시작하기 전에 한국에서 청소년이라고 하는, 청소년 문학에서의 청소년이라고 하는 그 개념에 대해서 아주 간략하게 좀 말씀을 드리고 싶은데요. 보통 한국에서 청소년 문학이라고 하면 유스 어덜트 리터러처이기도 하고 그리고 영 어덜트 리터러처 대충 이런 정도로 번역을 해서 사용을 합니다. 그런데, 네, 뭐 더 말씀을 드리고 싶은데요. Então, na Coreia, quando se fala, antes de eu falar de verdade sobre esse assunto, vamos definir o que é o joven adulto ou o juvenil, certo? Sim, na Coreia, usamos também a expressão inglesa de young adult ou youth adult, youth literature, né? 네, 근데 이제 이 청소년이라고 하는 이 개념이 사전적 정의에 따르면 한국에서의 사전의 정의에 따르면 어린이와 어른이 중간 단계에 있는 사람이라는 뜻이 있어요. 근데 이게 재밌죠. 중간 단계라고 하는 것. 즉, 어떤 실증, 실제로 실제하는 범주로서의 청소년이라기보다도 아이와 어른 사이에 있는 어떤 아주 모호하고 애매한 그런 어떤 범주를 지칭한다는 거죠. 사전적 정의에 따르면. 그리고 이제 한국에서 청소년기본법 법령에 따르면 19에서 24세까지의 사람들을, 아, 9세 이상 24세까지의 사람들을 읽었습니다. 그리고 통상적으로는 그냥 이 한국에서의 중고등학교 재학 연령인 13세에서 18세를 지칭을 합니다. Não, então vamos ver algumas classificações do que seria o joven, né? Então, eu acho que o mais interessante é a definição do diccionário, porque ele diz uma pessoa que está no meio entre criança e adulto. ou seja, ele não tem uma identidade, ele está, assim, ele está, como é que fala, circunscrita entre uma coisa e outra, tá certo? Que eu acho que é a definição mais interessante para trazer para vocês. E como aqui o texto diz, na lei de enquadramento dos jovens coreanos, refere-se a uma pessoa com idade entre 9 e 24, que são universos completamente diferentes. Vocês imaginam uma pessoa com idade entre 9 e outra com idade entre 24, né? E, mas em geral, quando a gente fala de literatura jovem, falamos entre 13 a 18 anos, né? E, mas em geral, não tem uma pessoa com idade entre 9 e 24, né? Existe normalmente como essa drive-se, quem não tem um cére em profissionalidade, não tem um código muito rico não, né? 정상적인 인간의 정상성, 이 정상성에 대한 얘기는 이제 바로 뒤에서 제가 더 보충을 하겠지만 정상적인 인간 또는 보편적인 인간 또는 주류적인 인간이라고 하는 것에 어딘지 미달하는 그런 존재. 그리고 또 한편으로는 독립적이고 사회적인 진입을 앞둔 상태. 그러니까 뭔가 아직은 미성숙하고 과도하다는 의미인 것이죠. 그리고 근대사회이 그렇기 때문에 자연스럽게 어떤 마이너리티의 위치를 좀 점화하는 측면도 있기도 하고요. 또는 타자로서의 청소년이라고 하는 게 이제 청소년 문학에서 굉장히 중요하게 또 다루어지기도 해왔고요. 그래서 이 청소년이라고 하는 개념이 그러니까 제가 그대라고 하는 걸 강조하는 이유는 다들 아시겠지만 어린이라고 하는 범주도 역시 근대의 발명 또는 발견이라고 이야기를 하잖아요. 청소년이라고 하는 존재 또는 청소년 개념 역시도 어린이의 발견이라고 하는 맥락과 같이 어쩌면 발견된 존재이기도 하고 의미를 부여해야 하는 존재라는 것이라는 거죠. 그래서 최근에는 최근 한국에서 청소년 문학에서의 청소년이라는 걸 어떤 식으로 정의하고 싶어하고 접근하고 싶어하냐면 과정 중에 있는 주체다. 그러니까 이거는 미달이나 아니면 미성수 이런 측면은 아닌 거죠. 어떤 과정 지나가는 그 과정 속에 있는 과정 중에 주체이고 또는 탈근대의 발명이나 발견으로서의 청소년이기도 하지만 오히려 그 탈근대, 근대를 벗어나게 하는 어떤 정체성을 모색하게 하는 존재이기도 하다. 이런 의미를 좀 부여하면서 접근하고 싶어하기도 합니다. 최근에는. 아니죠. isso é muito profundo, eu vou tentar traduzir. Ela diz assim que a questão do que é o juvenil diz respeito à posição que o jovem ocupa na sociedade e as qualificações para ele ser chamado de jovem, certo? E a ideia geral é que o jovem é uma existência que fica abaixo da normalidade dos humanos modernos. O que seria essa normalidade? Ela vai falar daqui a pouco, mas antes disso vamos falar que, sobretudo, o jovem é tido como uma existência imatura e em transição e prestes a se tornar social e independente. Ou seja, eles estão à margem da sociedade moderna, eles formam a minoria, o outro, está certo? E é muito curioso a gente entender que o conceito do que é criança, o infantil, é uma invenção moderna. Isso a gente não tem como a gente aprofundar, né? Mas, da mesma forma, o jovem também é uma invenção da modernidade e é mais recente ainda do que da criança, certo? Então, ele carece ainda dessa qualificação, porque ele é simplesmente colocado como um sujeito que ainda não se tornou adulto, certo? Então, ele é encarado como um sujeito em progresso e a gente tem que falar que ele está à procura de uma identidade pós-moderna. Por quê? Porque, assim como a criança e o jovem são conceitos inventados na modernidade, ao a gente procurar um sujeito de verdade para o jovem, ele vai acabar se tornando pós-moderno. Ele tem que ultrapassar essa ideia moderna, né? 네, 다음. 지금 여기 모두 많이들 아시는 그림일 텐데 레오나르드 다빈치의 15세기 인체도이죠. 근데 이 인체도 그림을 제가 잠깐 보여드리는 이유는 조금 전에 청소년이라고 했을 때의 정상성에 준거하는 청소년이라는 존재가 왜 타자적인지, 왜 마이너리티로서 우리가 생각할 수 있는지를 이 그림을 통해서 단적으로 한번 같이 그냥 환기를 해보자 라는 의미입니다. 그러니까 말하자면 이 그림이 단적으로 상징하고 있듯이 성인, 남성이어야 하고 그러니까 성인이어야 하고 남성이고 주류, 백인이고 또 신체 건강해야 되고 장애가 없어야 되고 이런 어떤 특징 같은 것들 그러니까 우리가 근대사회의 인간이라고 하는 존재의 정상성이라고 여겨지는 것들을 단적으로 함축하고 있는 그림 여기에 이제 우리가 생각을 비추어 봤을 때 청소년이라는 존재는 사실 여기에 언제나 미다란다 또는 미성숙하다 이럴 수밖에 없었다라는 측면 때문에 잠깐 보여드립니다. Bueno, eu trouxe aqui este desenho que todo mundo já viu na vida que é Leonardo da Vinci do século XV, tá certo? Mas esse desenho relembra para nós o que é a normalidade o que é o padrão de normalidade dos humanos modernos tem que ser adulto sem deficiência é um homem é um homem branco ele é saudável, física e mentalmente. Ou seja, quem não se enquadra nessa normalidade é o outro, é o conceito do outro, que é um conceito mais acadêmico. Eu sei que algumas pessoas não conheçam esse conceito, mas é o outro, é uma minoria, tá certo? 네, 다음. 지금 이 그림들은 사실 최근에 한국에서 2010년대 중반 이후에 제가 한국의 청소년 소설들을 조금 소개를 하겠습니다라고 했는데 그 문제의식, 최근에 한국의 청소년 문학에서의 문제의식들과 상통하는 점이 있는 그림들입니다. 그러니까 조금 전에 보여드렸었던 다빈치의 인체도를 사람들이 이렇게 패러디하고 있는 거죠. 그러니까 가령 탄탄한 다이어트한 그런 몸이라든지 아니면 여성이 아닌 남성만이 대표해왔었다든지 아니면 인간이 마치 모든 존재를 대표하는 그런 생명인 양 우리가 생각을 해왔었던 그런 것들에 대해서 사람들이 문제제기도 하고 서로 농담도 주고받고 이런 현장들을 여기에서 단적으로 보여드리려고 그림을 가져왔습니다. Bueno, esses três desenhos, vocês não tenham visto, provavelmente, se referem à paródia daquela última imagem que a gente viu, né? Então, essas imagens estão dizendo, gente, não existem somente homens brancos, saudáveis, sem deficiência e tatatatatatatata, como naquele outro. Existem essas pessoas também, e essas pessoas também são seres humanos, tá certo? Então, você vê um homem que foge ao padrão, aqui do outro lado tem uma mulher e um homem junto, e embaixo tem um animal. Afinal de contas, o ser humano não é o único habitante do planeta Terra, né? Então, traz uma visão mais ampliada daquilo que seria paródica do que seria a normalidade, né? Então, vamos lá. Como eu disse, eu falei que eu ia tentar cobrir cerca de produção de dez anos pra cá, mas eu gostaria de falar um pouco dos antecedentes, porque posso dizer que o que a gente chama de literatura juvenil coreana, ela está muito mais fortemente lastreada na ficção juvenil coreana, que é a prosa, tá certo? E ela se solidifica na Coreia como um nicho, como um gênero a partir do ano da década de 2000, né? E aí agora vou falar um pouquinho dos antecedentes, né? E aí, então. E aí 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 Então, todos esses exemplos que eu trouxe são literatura estrangeira, por exemplo, esse primeiro, The Catcher in the Rye, é apanhador no campo de centeio, o segundo que é No Meio da Vida, que é do Luiz Hintzer, eu acho que essa obra não é tão conhecida no Brasil, o primeiro é, o terceiro que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é Meu Pé de Laranja Lima, porque eu também li, todo mundo leu, e até hoje é tido como uma leitura obrigatória entre os jovens, o Damien de Hermann Hesse, então vejam que todas essas obras são estrangeiras. Então, eu vou mostrar para você. E aí 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 E aí